Música E bem-vindos, chiques! Sim, agora a gente tem um negócio pra trapacear. Quem liga? Eu, que agora não preciso voltar fácil pra catar peninha. Ah... Poxa, o Yoshi vai abandonar a gente nesse momento. Cê tá ouvindo Fence? Cê tá ouvindo Fence? Cê tá ouvindo Cerca? Igazela? Igazela? Eu quero entender, o nome da música é Cerca? Fence Fence F-A-N-C-Y Cerca, não é Cerca. Ah, Y... É Cerca. Ah, pensei que o nome da música era Cerca. Não, ia ser legal. Como é que você sabe dessas coisas? Para de fazer isso 300 mil vezes. Como é que você sabe? Que eu já joguei esse jogo... Mentira. Ah, tá. Desculpa, a gente tá jogando a primeira vez, né? Não, que eu. Bônus, eu vou fazer. Cê tá tentando ouvir o microfone? Uhum. Ah, tá. Eu ia falar alguma coisa só, Felipe. Eu não vou estragar a gravação deles, coitado. Cê já tá estragando... Quer dizer... Nossa, eu vou embora. Desculpa, desculpa, Pedro. Olha, Rodrigo, eu vou errar tudo. É, você vai errar tudo. Eu tenho que vir pra cá, calma aí. Ih, já errou. Bom, só o último que não. Isso. Três vidas. Parabéns. Poderia ser tudo estrela? Poderia, mas não. Cala a boca. Fracassou. Minha vez. Fracantinho. Que fase é essa? Agora que eu não lembro que vai. Você sabe... Eu não tô lembrando desde a segunda. Ah, tá. Tenta pegar esse casco que vai vir aí, Rodrigo, que ele é supremo. Ah, não. Não é nessa fase, não. Casco supremo. É um casco supremo. Eco-eco o quê? Casco supremo. Eco-eco supremo. Caralho, você tem seis penas. Que pena, não é mesmo? É uma pena só pena. Aquilo ali é a quantidade do bônus. Rodrigo, pega ele e passa de fase do bônus. Trapassa, trapaassa. Por que você cuspiu? Não! Espera, eu não sabia que ele... Tem que abaixar, cuspir e depois comer de novo. É assim que a gente faz. Ah, tá. Nós humanos fazemos isso, né? Sim. Trapassa, senhor. Isso não é legal. É legal? Pula daí, menino. Pula do meu. Como eu estou vivo? Eu não faço a mínima ideia. Pega mais uma. Eu queria ir lá em cima. Ali em cima, você deveria estar saindo dali. Eu deveria... Ah, saindo? Eu ia abandonar... Porra! Você ia deixar o Yoshi pra trás? Já não tô que... Em duas as fases. Caraca, já está acabando a fase. Que jogo lindo. Acaba rápido. E não é tão difícil igual aos outros que a gente jogava. Que rápido. Eu vou morrer. Vai. Você vai. O Odigualdi enviou pra ela. E ela postou status ainda. Falei, cara. Você quer essa posta cozinha de sapatão? Aí, Pedro. Essa fase que vai vir o casco supremo. Come essa maçã. Ai! O que? O preconceito dele? O que? Vocês estão olhando com essa cara o preconceito dele que te roubam. Olha, ele quer me matar, amor. Espera! Ele quer me matar. Ele não vai te matar. Desce, Pedro. Vai lá, pega o Yoshi e come ele. Como é que pega o Yoshi? Montando nas costas dele. Não muito. Sai fora. Deixa eu montar nas costas de alguém. Na minha. Pode montar. Na minha, não. Oh, pera aí. Como é que... Ele nem foi na outra fase. Era passeado. Sai. Ele poderia ter passado sem pular em cima das costas. Não tem que entrar. Quadrado, Pedro. Quadrado, corre. Matar você. Tu mesmo. Matou. Quase. Conseguiu, tá? Vai. Matar você também. Não. Pedro, você está morrendo. Você está acabando carne a vida que eu perdi. Pode me dar aqui. Não, não. Vou gastar mais uma só. O cano crescendo. Aonde que eu trapacei? Aqui ó. O cano sobe. Desde quando? Desde quando? Ali. É trapacear? Pro lado. Aqui? Ah, pra cima. Pra cima não. Tem como voltar. select to start. Select to start. Quando tiver na face. Pode desfilar dentro. Vai tomando sua bunda. Caralho. Eu nunca mais faço isso. É que dói aqui. Como é que trapacei? Vai batendo aí ó. Ele passa. Não, eu também faço isso. Não, aí era as peninhas. Vai ter que ir com flor de fogo. Eu não vou ficar satisfeito com uma gola. É que as duas... Não, é. Pontuação. E agora? Como é pra onde que eu vou? Pra cá? É. Volta, agora volta naquela fase. Eu não vou ficar. Você não morreu naquela primeira parte de novo. Eu não sei achar. Sai! Ai, ele quer me matar de todos os jeitos. Todo mundo quer te matar. Pedro, quadrado você engole o bicho. Ah, vou engolir algum bicho. Tem como engolir a planta? Tem. Você vai morrer? Você tem. Ai, segura a botão de pular. O espirte não. O cã! O cã! Porque o cã não faz isso? O que que tá acontecendo? Iressão. Iressão. Ai, não. Chega, Pedro. A chance é acabar. Iressão. Iressão. Deixa eu lá trapacear. Tá bom. Vai lá trapacear. Eu nem tô vendo o tempo. Corta essas partes que eu vou trapacear. Eu não vou cortar. Porque demora. Eu não quero cortar. Mas vai cortar. Eu não vou. Vai lá. O Gerson ganhou a pena. É porque você foi destruindo tudo, né? Saiu de costas. Vamos passar dessa fase de uma vez. Vocês estão demorando muito. Como? Cala a boca. Por que ela fez isso? Eu também pergunto. Ah, eu não sabia que dava pra fazer isso. Tem como pegar o casco correndo? Você ainda tem como correr com o casco. Sabe? Aquele cara tinha um martelo. Todo mundo tomava. Tá bom. Pega o outro, pega o outro. Desistiu. Comeu muito a planta. Eu vou dar a forma... Eu vou dar a forma justa. Come um bicho desse. Vai morrer muito agora. Come um bicho desse. Lembra aquela parte do crash das caixas, então? Hã? Nem precisei matar nada. Não sei. Você viu? O bicho tava entrando dentro do cano junto com você. Eu não vi, não. Você tava rindo. Ah, tem dois yoshes agora. Não, era uma vi... Dois yoshes agora. Dois yoshes. O jogo não tem capacidade... Ué. Hum, quero que tu pegasse a estrelinha. Pra impedir esse tipo de coisa, né? Sim. Pum, 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 pum. Aqui eu poderia ir Invencível. Oh, 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 oh. Sou Invencível. Pokémon. Não te fez nada, você comeu ele. Ninguém aí tá fazendo nada pro ma... Coitado do yoshes. Cê cancelou a fase. Eu vou ter que lutar com outro chefe? Eu acho que caiu no void, cara. É. Cê deixou o yoshes pra morrer. Cê deixou o yoshes no void, coitado. O yoshes não queria vir comigo, é? Cê deixou ele no void do Minecraft. Vim junto, né? Olha, Rodrigo, aí você... Vode. Vai ser a fase que você vai morrer, tá bom? Tá bom. E olha essa pedra ali que ia te matar. Ela tá rindo pra gente. Ah! Eu não sabia que voltava. Ah! Pule em cima disso, você tá Invencível agora. Oh, copinha me deixou. Não pega isso aí, não. Não. Tinha uma pena você trocar com cogumelo. Eu não vi. Graças a Deus eu não tenho face scan. Senão iriam ver você quase me batendo. Cê tá vendo que tem como matar essas pedras? Se eu pular assim num... Matar eu acho que... Vai embora, vai embora. Tem como matar assim, confia em mim. Tô brincando, vai embora logo. Olha, não tem como. É, não tem como matar. Viu? A música mudou. Finalmente. E aí é uma versão... Remixada. Ai, agora você perdeu essa família que podia matar os bichos rodando. Uou, Dry Bunnies. Qual é mesmo? Achei que você ia ficar esperando que ele renasce. Ele renasce? Aham. Ele volta. Ele é uma caveira. A gente faz isso também. Sabe, igual... Que ele, suponhando que ele renasce. Pensei que você não tinha escutado o que eu falei. Eu escutei. Mas o que significa? O que significa? Uma bandeira de pirata, não? O que vale mais? Um quilo de tomate ou um quilo de cebola? Não sei. É pra matar. Olha as formas das pedras. Tinha uma bandeira e uma garrafa. Ele só tava mexendo nas linhas, as coisas. Ela tá pegando o suco. Vai pro Belalão. Vai pro Belalão. Vai, Seu Madruga. Sabe aí, né, mãe? Eu tenho quase certeza que a música não é assim. A pop se levanta. Sabe aí, vai embora. Não tem como. Não sei. Vai, Seu Madruga. Na verdade, é mais Seu Madruga, mas ok. Eu consigo matar ele girando, né? Sim. Aí ele não volta. Adeus! Ah, eu ia falar pra você matar ele e espera ele renascer. É! Porque a coisa... Ou ele vai me dar um rap boladão ou ele vai começar a dançar funk. Luiz Otávio não conhece o vídeo, né? Não. Poxa. Nada de nada de nada de seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que isso seja uma caveira. Aí é a parte que você vai morrer. Suponhamos que isso seja uma caveira. Ah, não! Ei! Fuck! Pedro, você notou a possibilidade que você tá parado num fundo verde? Atrás de um fundo verde? Que se alguém te gravar fica muito mais fácil fazer a montagem com você? Não, obrigado. Se você não cair, eu não vou gravar não, meu amigo. Por que que eu pego? Ele quer refazer aquele vídeo fatídico. Eu quero. Saudades. Naquele dia ele tinha caído de verdade. A emoção foi outra. Muito bom que segundos depois o Luiz Otávio caiu também. Ninguém riu muito dele caindo, sabe? Eu ri. Eu ri dos dois. Eu previ, ele depois riu muito, hein? Pô, minhas costas estão até doendo naquele dia. Ah, fuck! Ai! Que a... Oh, meu Deus! Como você foi rápido! É que eu sou o Sonic, gordo italiano. Ah, agora espera ele renascer mais. Com certeza, é a coisa mais interessante que eu tenho. Olha a gente que você perdeu na peninha. Que peninha? Ainda tô com ela. Ai, meu Deus. Como é esse boy? Como é esse boy? Pelo amor de Deus! Tem que pular na cabeça dele três vezes. Ah, valeu! Valeu! Ah, não. Deixa eu pular a última, hein? Não, você não vai pular a última. Não, deixa eu pular a última. Só a última. Ah, tá. Lembrei. Ele acelera... Acelera aí. Deixa eu pular a última. Não, você não vai pular a última nenhuma, não. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tá bom, pula a última. Cuidado, meu Deus. Olha isso, ele discutiu pra ver. Não tem que perder a tralete, não. Pega, pega, pega. Tô vendo ele pular na última. Ele vai morrer, eu vou ter que fazer a fase toda de novo. Ah, meu Deus. Pula na cabeça dele. Pula! Ai, eu pulei na cabeça dele na parede. Ele tá no chão, Pedro. Ah, morreu. Olha. Ele conseguiu pular. Depois que o bicho tá subindo na parede, ele vai falar. Não. O que aconteceu? Ai, conseguiu. Pula a última vez. Eu nunca, eu nunca fiquei tão apreensivo assistindo um boy de Mario na minha vida. Foi quando 11 minutos. Ah, e no... Ah, foda-se. É. Esse é o fim. Depois do Pedro ter conseguido ganhar... Ah, eu tô impressionado. Pulei na cabeça... E? É, eu tô coativamente ativado. Aham. Coativamente ativado. Obrigado, Pedro. Você me deu uma conquista. Tô dando voadora na porra da porra do prédio. Mota o culpa, Junior. O Castelo 2 agora é só uma memória. A próxima área no subsolo... Tô tentando pular pra mim, né? Tô tentando. Tô tentando ler. É... A próxima área no subsolo... Nossa... Tem a porra de um portão numa montanha. Por que quando a fase... No próximo episódio vai Chiques. Vai, Pedro. Fala antes que eu acabe o episódio. Antes que eu já sempre... Quando a fase carregou a nova fase, carregou uma ilhazinha pequenininha que nem ter com minhão. Que ilha? Volta lá pra trás. Volta lá, Jefferson. Agora eu quero saber que... Não tem ilha nenhuma. É só ilha aqui. Não tava aí, não? Não. Ela pegou lá que você passou a fase. Tá bom. No próximo episódio vai Chiques.